Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal. E continua na Câmara dos Deputados a sessão em que será votado pela comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, o relatório apresentado pelo deputado Jovair Arantes. Vamos ao vivo ao Congresso Nacional conversar com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa tarde. Como é que está a movimentação aí? Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Está como estava há uma hora atrás. Os líderes dos partidos que têm representação aqui na Câmara dos Deputados estão discursando na comissão. Cada líder tem o direito de se expressar por 10 minutos, como 25 partidos têm representação aqui na Câmara. Essa extensão dessas falas pode levar a um atraso do início do processo de votação na comissão especial que estava previsto para começar por volta das 19 horas. Mais cedo, também na comissão especial, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, rebateu todos os pontos do relatório do deputado Jovair Arantes, que na semana passada disse ser favorável à abertura do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O ministro, por exemplo, afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, cometeu um desvio de finalidade ao aceitar o processo de impedimento por vingança. Cardoso também afirmou que a defesa da presidenta Dilma Rousseff não pôde participar de todas as sessões na comissão e, por conta disso, a defesa foi prejudicada. Outro ponto levantado pelo ministro da Advocacia-Geral da União é que o relator do processo na comissão especial aqui na Câmara dos Deputados desconsiderou um apontamento da defesa de que os decretos orçamentários assinados pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado não descumpriram a meta fiscal. E, por fim, o relatório do deputado Jovair Arantes não deixa claro o crime de responsabilidade cometido pela presidenta Dilma Rousseff. A dúvida recai no repasse de recursos do Tesouro Nacional para o Plano Safra no ano passado. Jovair Arantes afirma em seu relatório que, na dúvida, se abra o processo de impedimento na Câmara e depois se investigue o crime de responsabilidade cometido pela presidenta Dilma Rousseff. Na opinião do advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, por conta disso existe uma clara violação do processo penal e pode ser anulado o trabalho realizado na comissão especial. Senhora Presidente, você está sendo acusada aqui de um partido político ter sido acusado na Lava Jato de ter recebido alguns milhões para acabar com a CPI da Petrobras? Aqui está sendo acusada, senhora Presidente, de parlamentares que ainda terão direito de defesa terem em conta no exterior, oriunda de recursos desse desvio? É disso que ela está sendo acusada? Do que está sendo acusada? Sobre o que ela tem que responder? O Sr. Presidente não disse. Como se pode se defender de algo que não está dito? E que o relator, no relatório, conclama os deputados a votarem favoravelmente a isto sem que o direito de defesa pudesse ser exercido, porque não sei o que está sendo acusado. Isso é uma transgressão cabal à Constituição. Eu defendo que esta violação jamais fará surgir, sejam quais forem as pessoas envolvidas, um governo que tenha legitimidade para governar. A história não perdoa violências à democracia, especialmente quando um povo lutou para tê-la. E, por isso, em que pese a Constituição preveja o impeachment? Em que pese, e é correto que lá esteja previsto, este relatório mostra que não há base constitucional ilegal para o impeachment. E, por isso, este processo de impeachment não deve ser chamado de impeachment. Se consumado, deve ser chamado golpe. E o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, criticou o procedimento de instalação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Já é um golpe ter instaurado o processo. É o verdadeiro golpe. Porque você não instaura nada sem causa, sem objeto, sem nada que justifique isso. Foi um processo instaurado por vingança política. E acredito que a Câmara reparará essa aberração. E, pela manhã, o ministro-chefe do gabinete da Presidência da República, Jacques Wagner, falou sobre a expectativa do governo para a votação. Nós ainda estamos disputando 3, 4 votos. Por enquanto, os pró ainda têm um número maior na simulação. Mas, de qualquer forma, é importante registrar que é impossível que eles cheguem aos dois terços que deveriam ter, semelhante ao que eles precisam no plenário. É óbvio que na comissão não é isso, mas ela é uma prévia daquilo que a gente vai ter no plenário. Então, eles estão trabalhando com a figura de 33, 34, 35 votos. Nós, de 29 a 32 votos, que ainda tem alguns votos em disputa, até o horário da votação. De qualquer forma, acho que a gente fez um trabalho grande. Quando começou a escolha da comissão, todo mundo considerava que ia ter um volume maior a vitória deles. E eu acho que a gente chegou a encostar, sempre cria um problema, mas nós ainda, durante o dia de hoje, vamos disputar. Mesmo que eles ganhem, eu continuo insistindo que a vitória deles é do time que precisa fazer sete gols e faz dois. Pode até comemorar a vitória, mas sabe que não levou, porque não corresponde ao que eles precisam no plenário. Um edital vai disponibilizar até 4 milhões de reais para financiar projetos que evitem o desmatamento e a degradação do cerrado, promovendo a proteção, a conservação dos recursos naturais e a inclusão neste bioma. Esta chamada integra o mecanismo de doação dedicado a povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. As inscrições estão abertas até o dia 21 e 25 de abril. Mais informações podem ser acessadas no site www.dgmbrasil.org.br. E em março, a inflação já desacelerou. O índice ficou em 0,43%, o menor para meses de março desde 2012. Para o IBGE, a queda no preço da energia elétrica foi um dos principais responsáveis por esse resultado. De acordo com o IBGE, a queda no preço da energia elétrica gerou o maior impacto para a queda no índice da inflação no mês passado. Março fechou com o IPCA de 0,43% contra 0,90% em fevereiro, ou seja, menos da metade. A queda do preço da energia aconteceu desde que o governo federal reduziu a cobrança extra da bandeira tarifária, que desde 1º de março passou dos R$ 3,00 da bandeira vermelha para R$ 1,50 da bandeira amarela, a cada 100 kWh consumido. Outros itens que também geraram queda nos preços foram gás de cozinha, taxa de água e esgoto, excursão, telefone celular, telefone fixo e passagem aérea. Já o grupo Alimentação e Bebidas, que representa o maior peso no orçamento das famílias, apresentou alta de 1,24%. Subiram de preço no mês de março a cenoura, açaí, alho, leite e feijão carioca. Aposentados e pessoas com mais de 70 anos que contribuíram para o programa de formação do patrimônio do servidor público PASEP podem ter valores a receber do fundo, que é administrado pelo Banco do Brasil. Um levantamento feito pela Controladoria Geral da União nos fundos de participação PIS-PASEP mostrou que aproximadamente 15 milhões e meio de pessoas que contribuíram para o programa até outubro de 1988 não sabem que tem créditos a receber. No caso do Programa de Integração Social, o PIS, o agente administrador é a Caixa Econômica Federal. Para saber se tem algum valor a receber, os trabalhadores devem procurar o Banco do Brasil, no caso do PASEP, e a Caixa Econômica Federal para as contas do PIS. Outras informações você encontra no relatório de gestão do fundo PIS-PASEP disponível no site www.tesouro.gov.br barra fundo PIS-PASEP. Estas foram as notícias do Governo Federal. Voltamos daqui a pouco, às 6 da tarde, com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho